O desfile do chocolate de Óbidos é sempre um desfile muito conceptual, em que nós permitimos que as nossas designers possam criar à vontade. Ou seja, nós quando fornecemos o tema em conjunto com a equipa toda de Óbidos, nunca restringimos, deixamos elas completamente voar. E é a partir daí que nós conseguimos ver realmente os resultados que temos visto e que vamos ver agora no próximo desfile também.